olá meus queridos tudo bem com vocês então pessoal terminou de fazer um novo galinheiro aqui né eu e meu pai o outro galinheiro onde os pavões estavam galinheiro antigo ele estava muito muito antigo é muito deteriorado e é estava na hora de a gente fazer um viveiro novo pra eles galinheiro nem aqui também o espaço é maior pessoal é vai ficar até melhor nem pra ele fazer a dancinha dele aqui que a gente sabe que os pavões costumam abrir a cauda e apresentar é seduzir a fêmea e que vai ficar melhor pessoal a perna dela também as você porque eu passei um pouco de lepecide de matar bicheira porque achar as pernas era um pouco assim com as cascas meia grossa e eu passei e até pra ficar melhor né o pé dela fica lisinho de novo mas eles estão bem ela está na muda de pena também já caiu um pouco de pena eu peguei ela hoje muitas penas já estava caindo normalmente quando a gente pega eles se bate um pouquinho e a a quantidade de pena que cai é maior mas logo logo eles ficam com a pena totalmente nova né renova a penugem e fica bonito principalmente macho né que ele estava com a calda longa aí a calda caiu agora está nascendo outra de novo como vocês podem estar vendo estou filmando aqui por trás da tela por isso que estou dando esses reflexos de vez em quando pessoal na cama mas está procurando um lugar melhor para fazer a filmagem melhor para você daqui fica melhor né de vocês verem onde conquistar o galinheiro ele está dividido em duas partes do lado de lá fica o casal adulto mais velho e do lado de cá ficam os mais jovens pessoal eu coloquei os mais jovens aqui né como se dizer com a dor no coração e pensando né porque a gente sabe que até uma certa idade os pavões não podem ir no chão eles eles estão um pouco grandinhos mas mesmo assim eu fico preocupado mas só que onde eles sabem só está apertado e eles ficam arrancando apenas do outro eu fico com dó também devendo arrancando com o bico ele fala que é por causa de estresse então aqui o espaço é bem maior e mais tranquilo eu creio que eles vão parar de estar arrancando as peninhas um dos outros ali pela questão de espaço também que que é maior e melhor né mais espaço mas não é apenas andar eles esquece também desse negócio está arrancando as penas um dos outros aqui já são que umas 5 mais de 5 horas da tarde eu tenho certeza que está quase escurecendo e solzinho já é só da tarde para escurecer pessoal mas eu estou muito feliz que eles são aqui agora tem mais espaço o galinheiro estava ruim assim dava velho já né estava muito escuro também por conta da nas tábuas que tinha pregado dos lados assim estava o lugar não estava muito claro para eles é ali embaixo fiz tipo um canteirozinho de areia é como se fosse simulando ninho a gente sabe que eles não estão na época de reprodução mais eu coloquei lá só para dizer tem um ovinho ali ó podem ver se focar dá um zoom mas aquele ovo ali é de galinha da angola que eu coloquei só para chamar atenção mas o que eu pude ver pessoal que o pavão macho ele começou a tomar banho naquela areia coloquei pra ele aquilo é uma areia lavada e ele estava tomando banho naquela areia ali mas ele gostou bastante ele demonstrou bastante interesse e eu creio que eles são felizes aqui no espaço novo e eu também estou muito feliz eu estou muito feliz por eles então amigos é o puleiro a gente optou por colocar só essa madeira é atravessada aqui em cima é para ele está pulando em cima né que às vezes a gente faz aquele puleiro que é tipo uma escada mas os pavões eles são quando o pavão tá com a cauda grande é ele esbarra muito naquele puleiro acaba quebrando as pernas e fica feio então já pensei nisso a gente fez o puleiro mais alto ali para ele dormir lá em cima e quando ele tiver com a cauda completa ele pode estar andando e não está é atrapalhando ele na questão das penas essa tela aqui pessoal é uma tela de metal mas é aquela tela tipo de viveiro tá vendo ela tem a malha bem fininha aqui os pintinhos não vão conseguir entrar aqui dentro mas eu falei que meu pai pode entrar rolinho passarinho aqui passarinho que entrar aqui ele não vai conseguir sair não vai conseguir sair daqui dentro por causa da malha da tela mas é isso meus queridos por hoje é a novidade é essa as ganças já estão ali tentando enfiar a cabecinha no vão ali da tela querendo pegar um pouco de milho também de ração e se você alcançar aqui abaixar um pouco o brilho do celular para vocês estarem vendo mas é isso meus queridos obrigado por estar me acompanhando é comenta esse vídeo fala se expresse né digo o que você achou curta compartilhe com os amigos também e um abraço para vocês e até o próximo vídeo